Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos, eu hospedo em fratores e banidos Eu respeito conveniências, eu não ligo pra conchavos, eu suporto aparências, eu não gosto de maus tratos Mas o que eu não gosto é do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto Eu aguento até os modernos e seus segundos cadernos, eu aguento até os caretas e suas verdades perfeitas Mas o que eu não gosto é do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto Eu aguento até os estetas, eu não julgo competência, eu não ligo pra etiqueta, eu aplaudo rebeldias Eu respeito tiranias, eu respeito tiranias, eu compreendo piedades, eu não condeno mentiras, eu não condeno vaidades O que eu não gosto é do bom gosto, eu não gosto de bom senso, não, não gosto dos bons modos, não gosto Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem Eu gosto dos que cercam de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem Eu gosto dos que cercam de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem Eu gosto dos que cercam de vontade, dos que ardem Eu gosto dos que têm fome, dos que cercam de desejo, dos que ardem Eu gosto dos que têm fome e morrem de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem Eu gosto dos que cercam de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti